E nós de breve vai passar, Jesus e o sapato no meio do mar Ele é o piloto e quando que ao barco a gente tem vitória Passa com a palmeia quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória A tempestade vai passar, Jesus e o sapato no meio do mar Ele é o piloto e quando que ao barco a gente tem vitória Passa com a palmeia quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória Vitória Aleluia, agradeço a minha oportunidade Obrigado!